A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Botamos um ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Este de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar E como é que eu largo, der, largar E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar E como é que eu largo, der, largar Vem, bebê Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar E como é que eu largo, der, largar Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar E como é que eu largo, der, largar E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse o último pedido E enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar E como é que eu largo, der, largar Aqui, ao vivo, live Nick Matos, Balneário Camboriú Bem-vindos Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sempre há voar pensamentos distantes Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Vem agora, Nick Matos Live Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Ficando assim Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte 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 Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Sempre fingiu, nada sentiu Não vou te obrigar A ficar aqui Tá bom pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto ou o final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Eu não tenho mais Eu não tenho mais Eu não tenho mais Já percebeu que quando eu sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não fim Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Nick Matos Live BC Eu te amei demais Eu corri atrás Se antes eu chorei por ti Hoje eu não choro mais Sabe quando a folha cai e nasce outra Depois da tempestade Depois da tempestade Um som vem Quem disse que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão bomba atira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão bomba atira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Ai, ai, ai Ei, ei, ei Em nome de Agapaz Vem, papai Te amei demais, eu corri pra trás Se antes eu chorei por ti, hoje eu não choro mais Sabe quando a folha cai e nasce outra Depois da tempestade, o sol vem Quem disse que depois de você não ia vir ninguém? É, a cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão bomba tirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada roupa que a minha mão bomba tirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão bomba tirar Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha bomba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida De novo, você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou o fim Mas não é tão simples assim De novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra essa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarde o conselho que eu vou te dar Se eu fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais Seu coração vai me querer Eu não ia Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim De novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra essa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarde o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais Seu coração vai me querer Eu não ia Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim Em nome de Nova Céu E a gente vai subir assim Só vem Eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais Seu coração vai me querer Eu não ia Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim Alô, Davi Vila Alô, Davi Vila Meu fotógrafo barreio demais Ela tava tão linda Mesmo abraçando-linda O amor da minha vida Sendo exibida Sendo exibida De troféu por ele Vez uma vez Vez outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos Varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Um abraço Para o meu tineiro Que gosta dessa música Demais, gente Nick Matos Lab PC Alô, Tadinha Alô, Calão Vez outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos Varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos Varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Você foi embora a solidão, entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei fugir, tentei sair, não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça e não há nada que disfarce Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Me diz então o que é que eu faço pra você voltar Minha vida, vida vazia Saudade sua Dia nublado, vento gelado Noite sem lua Uma vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça e não há nada que disfarce Essa tristeza em meu olhar E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Me diz então o que é que eu vou fazer pra te esquecer? Me diz então o que é que eu faço pra você De sentimentos De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento Te falei Te falei mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio O vazio que você deixou em mim Maltrotou o meu coração Não ligou pra minha solidão Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Recebe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher Que eu sempre sonhei Me enganei Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou Vem buscar o meu Acho que você não entendeu Que se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Eu acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu que se acabou Meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Com você Com você Eita miséria É você bebendo aí ou cantando aqui Nick Matos ao vivo em BC Será que é pra tanto? Será que eu mereço dar alto demais esse preço? Essa troca com troco? Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de vista Foi passar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando numa hotel de rodoviária Assistindo novela, não é TV, 14 polegadas Imagem chuviscada, bombrilho na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Só vem, vem, vem Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo aquele amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra toda tua vai existir um ex Será que é pra tanto? Será que eu mereço dar alto demais esse preço? Essa troca com troco? Essa lei do retorno Fazer ela de vista Foi passar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Vendo tabela, uma TV, 14 polegadas Imagem chuviscada, bombrilho na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra toda atuar vai existir um ex O coração aprende de uma vez Pra toda atuar vai existir um ex Coração aprende de uma vez por mês Coração aprende de uma vez por mês Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama mudou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade de cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu perdoa tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, volta Rita que eu retiro a queixa Nossa, prensa da miséria Alô, Leonardo Alencar Alô, Tchegui Essa não podia ficar de fora nem a pau Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama mudou de tamanho sem você no meu colchão O seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade do cheiro de cigarro e do seu álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta miserável Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Renome de Renove já Alô, Arena Prime Alô, Lucas Guimarães Essa aqui é o Viajo Tô junto com o Engenheiro das Milhas Vem pra cá, Nick Matos ao vivo em Balneário Simbora Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Bebê era como eu chamava você O coração clonou meu shape Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se a casa de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Bebê era como eu chamava você E o coração clonou meu shape E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Se a casa de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me 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 Meu nome é Levi Lems Parceiro, muito obrigado É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Alô, Thierry Alô, Thierry Hackearam-me 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 Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Alô, Leire Alô, Marcelo Gomes Tomou dala de pili Um beijo Parceiro do coração Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories não sinto saudades Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar um pra sempre por um lance Como é que ainda tem coragem De perder outra chance De perder outra chance Já está Tá mandando mensagem pra quem Querendo voltar onde não tem volta Sabe que é Sabe que é difícil de entender Que um online sem resposta é a resposta Não te importa Vai! 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 Vou Argentina Vou Wast E aí P touman Capetino O que é isso?